Boa tarde, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Eu vou estar começando agora mais um vlog aqui no canal. E se vocês quiserem conferir como que vai ser o meu dia de hoje, um vlog de rotina, é só continuar assistindo esse vídeo. Bem, eu vou limpar a parte da dispensa no armário, né? Então, eu vou deixar vocês acompanhando. E eu queria perguntar pra vocês o que vocês estão achando da qualidade da imagem. Acho que vocês estão percebendo a diferença do que tá sendo gravado com o celular antigo, do que tá sendo gravado agora com o novo. Eu ainda tô meio assim com a câmera, eu não consegui configurar ela muito bem. E eu ainda tenho alguns vídeos que foram gravados com o celular antigo. Então, ainda vamos ter aí, digamos, essa troca ainda de câmera, né? Então, não estranho se vocês verem uma qualidade diferente da outra e tal, mas é por esse motivo. E eu vou lá, então, arrumar o armário da cozinha e vocês vão me acompanhar. E eu comprei esse vídeo. Esse daqui é o Cofi Mais, esse daqui é Cerrado Mineiro, que é cafés acima de 84 pontos. E eu vou experimentar agora. Eu ainda não usei nenhum. Então, ó, interessante. Você abre aqui e encaixa na sua xícara. Deixa eu ver aqui como eu puxo. Ah, é assim. Encaixa na xícara pra coar o café na hora. Vamos ver. Agora. Tá. Tem que abrir aqui. Ah. Ó, o cafezinho. Hum, cheirinho muito bom. Muito bom mesmo. Esse daqui é uma porção. Então, agora eu vou colocar água quente. E vamos ver como vai sair isso aqui. Deixa eu trazer mais pra frente. Hum. Nossa, o cheirinho tá muito bom. Cheirinho de... Ficar fecuado na hora. Acho que vocês estão enxergando aí a fumacinha, né? Nossa, muito bom o cheiro. Deixa eu ver se foi toda a água aqui. É muito pouca água. Eu coloquei. Devia ter posto no outro lugar pra ferver. Sim. Pronto, foi toda a água. E agora... Só esperar terminar de coar. Mas o cheirinho tá muito bom. E aqui já coou tudo. Então, agora é só retirar. E joga o sachêzinho fora. É bem... Nossa, o cheirinho... Bem diferente. Mas é bem legal esse daqui. Porque você faz uma porçãozinha só pra você. E ó... Deixa eu ver se consigo mostrar. Tchum. Aqui. Ignora a minha bagunça. Mas ó... E agora eu vou experimentar com vocês. Vamos ver o que eu acho. Vamos lá. Tá sem açúcar, como vocês conferiram. Não tá fazendo falta o açúcar. Deu pra sentir um gostinho. Acho que o gosto real do café mesmo. Não é amargo. Não tem gosto de queimado. É... Pra quem quer tirar o açúcar, eu achei ele bem interessante. Gostei. Gostei bastante dele. Aí, eu peguei esse aqui. Que é dessa caixa aqui. Coffee Mais. Café Super Especiais. Gabriel Nunes. Fazenda Bom Jardim. Cerrado Mineiro. Acima de 84 pontos. Que dizem que é o café... É... O melhor café que tem, né? Que não tem aquele gosto de... De excesso de torra. Que chega a queimar e tudo mais, né? Então... Aí vem os pacotinhos, né? Como vocês conferiram. E é do... Daquele jeitinho ali que eu mostrei. E eu comprei também... O pacote normal, né? Pra fazer em mais quantidade. Esse daqui é o clássico. Esse daqui eu ainda não experimentei. E ele tem aqui... O lugar pra você sentir o cheiro. A hora que você aperta... E vem o cheiro... É um cheiro muito bom. Um cheiro muito bom de café. Muito gostoso. Aí eu ainda gostei. Tá aprovado. Esse daqui... Da caixinha verde. Eu gostei mesmo. Agora eu tô chegando na casa do Michael. Nós vamos ir no mercado. E... Eu vou pedir pra entregar a compra. Então eu acho que eu vou gravar um vídeo de compra de mercado, né? Que já faz um tempinho que não tem aqui no canal. Eu vou... Ver se eu consigo gravar alguma coisa lá. Aí eu posto... Aqui pra vocês, minha parte. Tô quase chegando. Na casa dele. Máscara tá combinando, ó. Já tô aqui quase chegando na esquina da casa dele. Vamos ver se ele vai tá esperando... Lá fora. Não, vou ter que chamar. Tá o gato dele lá, ó. Aquele ponto preto é o gato. Oi, Duque. Ai, que gostoso. Ih. Vai pisar aí no miau. Ih. Que delícia. Bom dia. É... Eu vou... Tomar minhas vitaminas. Eu vou esperar... Pra ver se a compra chega agora de manhã. Então... Provavelmente vai chegar agora de manhã. Mas eu vou beber minhas vitaminas. Pra imunidade. Então... E... Tem no ossinho pra arrumar, ó. De ontem. Ontem nós chegamos tarde, meu Marco. Então... E... Gente, é mais fácil vocês verem eu e o Marco no mercado. Eu e a minha mãe no centro. Do que eu estando com o Victor nesses dois lugares, viu? É muito mais fácil vocês me verem com eles. É... Então... Deixa eu pegar aqui a água. E aqui tá o copo d'água. Eu começo com a vitamina C. Que eu vou deixar aqui até... Desmanchar tudo. Depois eu coloco a glutamina. Que eu tô usando essa daqui da Oficial Pharma. Que não é propaganda, tá? E depois eu tomo a minha vitamina B12. E o meu colágeno. Essas vitaminas que eu tô tomando por imunidade de manhã em jejum. E... Enquanto a vitamina C aqui tá desmanchando. Eu vou tirar o lençol da cama. E vou botar pra lavar. Aqui já tirei o lençol. Vou levar pra lavar. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vamos ver se vocês concordam. Eu tenho aqui esse porta-retrato. E eu pintei ele. Ele era meio... Meio bege. Beige, meio rosado. Uma cor meio esquisita. E eu pintei ele de cinza plátina. Só que o Victor falou assim... Que acha que tá feio. Que não tá combinando. Porque tá da cor da porta. Eu, aparentemente, eu gostei. Chamou um pouco a atenção. E vocês? O que vocês acham? Marido de vocês também dá esse trabalho? Gente do céu. Que nem eu tinha falado no vídeo de reforma, né? No vlog. Da Pia. Você perguntar, tá bom. Depois que ficar pronto, não tá bom, não. Sempre assim. E... Agora já desmanchou aqui. Eu vou acrescentar glutamina. Vou tomar as vitaminas e botar o lençol lá na máquina. E depois eu vou dar uma ajeitada lá na frente. Pra hora que a compra chegar, tá tudo certo lá. E eu não precisar ficar com correria, né? Então... O meu café do manhã vai ser esse suquinho detox aqui. Maravilhoso. Só que não, né? Eu coloquei maçã, um pedacinho de gengibre, couve e água. Fica muito bom também colocar água de coco. E eu não colei. Eu vou beber ele assim mesmo. E isso daqui ele já dá uma boa enchida. Bem, já peguei... Já chegou as compras de mercado. Já peguei lá da frente. Trouxe pra cá. Já guardei. Já fiz um monte de coisa. E agora... A minha mãe tinha pedido pra comprar umas coisas pra ela no mercado. Chegou então. E eu vou levar lá pra ela. E... Chegou umas comprinhas minhas do Mercado Livre. Também eu vou buscar. Então eu vou levar e trazer. Ai, que gracinha. Tá difícil aí, Balinha? E aí, Rana? Gente, tá escuro, né? Mas eu já limpei. Aí eu lavei um pouco da louça. Um pouco, né? Porque fiz a louça e tal. Então junta mais louça. Então depois eu termino de lavar. Terminei de guardar lá. Compra. E eu fui na minha mãe, né? Como eu disse, eu voltei. E eu vou mostrar agora pra vocês o que foi que eu comprei, né? Que chegou. Essas portas sabonete líquido. De cerâmica nessa cor aqui. Verde água. Bem bonitinho. E bem grandão, tá bem, né? Bem grande. Eu tava usando este daqui. Que é da... Água de cheiro. Com porto de algodão. Mas é lógico que já não tinha mais, né? Eu tinha acabado. Mas agora eu coloquei o de porcelana ali. Cerâmica ficou bem legal. E eu comprei também. Esse daqui chegou outro dia. Mas eu vou mostrar agora. Esse porta sabonete de folha. Já tá até acabando o sabonete. E ele vem com esse negocinho aqui. Então, você deixa na beirada da pia. E quando você coloca o sabonete e pega, a água escorre. Então, mantém o sabonete sempre sequinho. E a pia também sempre seca, né? Então, achei muito legal. Aí eu deixei aqui. E eu comprei também o puxador do box. Que eu troquei. Que o que tava aqui, ele tava descascado. E como fez a reforma tudo mais banheira. Então, acabei trocando. Vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. E o puxador que eu coloquei agora é esse daqui. Olha, bem bonitão. E o que tinha aqui era um bem simples, né? Então, agora ficou bem bonito. E ele é bom. Ó, é fácil pra pegar e tal. Eu gostei. E o sabonete. O porta sabonete em barra que tinha ali na pia. Eu coloquei aqui. No box. Na parte do box. Tá assim o box. O nicho, né? Aí eu tô encantada com o meu banheiro. Aí tem que lavar o banheiro e tal. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu já forcei demais o meu tornozelo. E aqui em cima da pia, ó. Por enquanto tá assim. Eu ainda vou dar uma organizada aqui. Mas, ó. Eu comprei a florzinha combinando. Eu comprei tudo combinando. Pra ficar bem harmonioso. E bem chique. Esse daqui eu vou esperar acabar. Eu vou levar. Vou guardar o vidro, né? Caso aquele lá quebre. Tenha o de reserva. E esses daqui são produtos que tá quase acabando. Aí eu vou ver direitinho onde eu vou deixar. Mas, por enquanto, tá assim. Bem bonitinho, né? Tão bom a gente tá com a casinha arrumadinha. Assim, bonitinha. Gostosinha do jeito que a gente gosta, né? É muito bom. E... Ai, peguei aqui uma água tônica pra beber. Tá trincando. Eu coloquei no freezer, né? Então, tá bem gelada mesmo. E... Eu vou descansar um pouco agora. Porque como eu falei, amor... Deixa eu vir aqui mais pra luz. Meu tornozelo tá começando a doer, né? Então, eu vou descansar um pouquinho. E... Gente, eu tinha... É... Me responde pra mim se vocês estão vendo a diferença na imagem. Se tá ruim, se tá bom. É... O que eu tô reparando é que a iluminação no ano é boa, né? No outro, por exemplo, ficava melhor esse aqui nem tanto, ó. Não tem lá do direito que eu vou que fique mais claro. Mas... Uma hora a gente resolve isso daí, né? Uma hora a gente resolve. É... Tá certo que queimou aqui a metade da lâmpada. Que essas lâmpadas 3U de LED, ela queima os filetinhos. Ela não queima por inteiro. Então, tem dois... Dois filetinhos queimados e dois filetinhos tá fracos, né? Então... E... É isso aí, então, que eu vou fazer agora. Eu vou assistir uns vídeos aqui no YouTube também. Né? E... É dia sexta-feira, então, né? Final de semana chegando. Manhã é feriado. E dia 3 de maio é aniversário aqui da cidade, né? Então... É feriado também. Que é bom, né? Ficar em casa descansando. Quer dizer, ficar em casa a gente tá ficando, né? Mas, assim, sem faculdade. Sem nada, sabe? Cansar mesmo. Muito bom. Ali o beijaflor, ele tava brigando com o outro. Ali parou lá. E agora até aí, ó. Tem um ali na árvore. Esse é muito encrenqueiro. Né, Rana? Rana? Ele dizem que encrenqueiro, mãe. Mãe. E aí, ó. E aí, ó.